Porque no segundo tempo tudo se desenhava para mais um drama, quando o São Bernardo fez um gol, mas o time mostrou, claro, além das alterações que deram certo, taticamente, mostrou muito foco em busca de um objetivo e conseguiu, não só virar, como ampliar um placar que pode ser importante pensando em mando de campo na semifinal. Então eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade não era para ser um drama, porque as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas de gol. Então assim, eu acho que se repete o enredo de outros jogos. E hoje com oportunidades mais claras, até bom, não sei se mais clara, por exemplo, no último jogo do Rigoni, talvez, muito próxima, muito parecida com a do Nestor hoje, no último jogo uma penalidade, hoje muitas finalizações, o goleiro fazendo muitas defesas. Então assim, na verdade você tem que analisar o todo. Agora, com alguns erros, nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente, e lógico, faltando, acho que deve ter sido por volta de 15, eu não sei exatamente o gol, mas faltava... Hã? Sete. Sete? Então faltavam ainda 38 minutos. Nós tivemos o que você falou, acho que foco para se manter no jogo, algumas alterações que foram importantes, dar um pouquinho mais de velocidade também para o jogo. Claro que a expulsão depois do 1x1 também favoreceu, ajudou a criar mais espaços no campo, mas, independente disso, o time agrediu o quanto pôde, finalizou muito, teve muitas oportunidades de gol, eu acho que o número de gols hoje, ele compara-se ao número de oportunidades reais que foi criada no jogo. Rogério, boa noite, tudo bem? Eu sei que o São Paulo já fez a sua parte e o Corinthians ainda precisa fazer, mas numa hipótese dos dois se enfrentarem, pela sua experiência, pela tradição, faz muita diferença o local da partida, sendo aqui no Morumbi em jogo único ou no estádio do Corinthians? Contra o Corinthians ou contra o Guarani faria diferença jogar fora de casa, por isso que nós, independente contra quem fosse, nós queríamos um resultado melhor no jogo passado. Hoje nós tentamos tudo, fizemos tudo para vencer, mas, independente de quem seja, qualquer adversário que nós tenhamos numa eventual semifinal, logicamente que é preferível você jogar em casa. Nós fomos a Campinas e não ganhamos, do Guarani perdemos, do Guarani na primeira rodada. No Corinthians, que são um dos dois eventuais adversários, nós não vencemos em Itaquera, então, o mando de jogo tem algum significado, acho que tem um significado importante. Rogério, tudo bem? Boa noite. Na primeira resposta você falou da importância... Na primeira o quê? Desculpa. Na primeira resposta que você deu, você falou da importância do aspecto defensivo, de acertar essa parte defensiva, que é alguns erros que não costumava ter. Realmente, na fase de grupo, seis jogos, metade não sofreu gol. E qual a importância de acertar isso tão rápido, ainda mais com uma ausência importante como a do Arboleda, para esse próximo jogo, muito provavelmente, segundo as expectativas, um clássico contra o Corinthians? Nós hoje optamos por dois zagueiros mais jovens, com mais condução de bola, mais saída. Para isso, pudemos usar, a gente analisa sempre para ter essa combinação, para isso usamos dois laterais que constroem mais jogo, porque nós achamos que nós teríamos a bola na maior parte do tempo. Saída rápida, com boa construção. Sabíamos que o São Bernardo jogava num 5, 2, 3. Três homens de defesa apostados, três zagueiros. Por isso, nós optamos pelo Luciano hoje, para que ele pudesse sair dessa linha de três e ganhar um homem a mais no meio campo, deixando o Éder para fazer a função de nove. E os erros que nós cometemos foram erros bobos individuais, de capricho, fazer o mais simples, eu acho. Na bola, dois toques, se trabalha defensivamente, se trabalha em dois toques com velocidade, se você fizer isso, a chance que você tem de ter sucesso é maior. Às vezes você quer arriscar uma jogada, um passe muito ajustado, e acaba cometendo erros. Então, eu acho que foi uma das coisas, na outra entrevista que eu falei, que a gente mais evoluiu foi defensivamente. E hoje talvez não tenha sido o melhor jogo defensivamente que nós fizemos nesse campeonato. Rogério, se eu não estou enganado, em 15 jogos você usou 15 escalações diferentes. Até aqui você mesmo já falou que vai seguir com esse esquema de rodízio. Você acha que no futebol brasileiro, pelo menos nos últimos anos, é o primeiro técnico que de fato consegue implementar essa cultura dentro de uma equipe, com relação às mudanças constantes e até à motivação do time de modo geral? Olha, quando você tem um espaço maior de tempo entre um jogo e outro, eu considero um bom espaço cinco dias, você tem a chance de você manter mais jogadores. Mas nós vínhamos jogando nos últimos 15 dias, 12 dias, acho que 12, nós jogamos quinta, domingo, quarta, sábado e terça. É impossível qualquer treinador em qualquer lugar do mundo jogar com o mesmo time, ou um time com 80, 90% dos jogadores, repetir a cada jogo. Então, assim, se você quer energia, o que nós temos aqui são esses garotos que produzem energia, e nós temos alguns jogadores talentosos que fazem a diferença. Já um pouco mais velhos, um pouco mais... Não velhos no sentido de estarem velhos, mas de mais velhos de idade, de poder acrescentar com experiência e com qualidade técnica. Mas o que marca, a característica que marca esse time é a energia, a vitalidade. Eu acho que é inegável a mudança do ano passado para esse ano em matéria de postura, agressividade, marcação forte. O que sustenta esse time é o coletivo. Aqui não há espaço. Nós temos jogadores bons, nós temos jogadores tecnicamente que fazem diferença, mas aqui o que predomina é o coletivo. Quem tiver a fim de entregar o que pode para o time, sem dúvida nenhuma, tem a prioridade. E tem casos que nós temos, vai, Caleri ou Éder. No último jogo, o Éder jogou antes. Manaus, não foi? Éder fez gol. Hoje, Caleri entrou. Caleri fez gol. Bom. Dúvida para o treinador, quem que o treinador escolhe para o próximo jogo? Luciano entrou hoje, fez uma boa participação. Nicão tinha entrado contra o Mirasol, entrou bem no jogo contra o Mirasol. No último não foi tão bem. Acontece. Então, assim, por exemplo, Igor Gomes, que todo mundo às vezes critica. Cara, esse menino é da base do São Paulo. Um garoto fisicamente acima da média, que faz o trabalho sujo de um time de futebol, que é se matar para defensivamente organizar para que outros possam definir o jogo. Então, assim, pode ser que num dia ele não vá bem. Quanto custou o Igor Gomes? O Igor Gomes é um investimento de cutia. Eu entendo o torcedor ficar às vezes revoltado, às vezes ele também erra alguma coisa que poderia ter simplificado um pouco mais. Mas não vai, hein, o cara. Não façam isso. Com esses garotos, são eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. São esses caras que vão fazer com que o São Paulo saia da situação que se encontrou aqui, que se enfiou, que se enterrou nessa situação. Então, assim, aplaudam o cara. O torcedor veio ao estádio e, para a gente, muito gratificante ver. Quantos hoje? Mais de 30? Quanto? 29, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas no jogo contra o São Bernardo de quartos de final. O torcedor, 40 mil contra a Corinthians, 45 contra a Palmeiras. O torcedor São Paulino está de parabéns pela festa. É um dos maiores públicos, em média, do país no momento do futebol. Mas, no estádio, vamos aplaudir, vamos ajudar o cara, vamos fazer o cara... Ele entrega a vida pelo time. Ele não é... Ele não tem o talento do Luciano, mas ele abre espaço para o Luciano jogar. Ele não tem, talvez, um drible como marquinha, velocidade, mas ele abre o espaço para ele jogar. Na hora de voltar para marcar, quem fecha ou fazer o segundo... O que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos, aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então, uma coisa que eu peço... O cara é feito em cutia. Juro. Tem oportunidade. Pablo Maia, Igor Gomes, Sara, Nestor, Wellington, Diego. Hoje, qual time do Brasil? Time grande no Brasil propõe tantas oportunidades a garotos assim? Juan, Marquinhos. Vamos valorizar esses caras. Eles são o futuro da instituição. Rogério, boa noite. Eu ia perguntar justamente sobre o cutia, mas acho que você já fez uma explanação bem interessante do que você imagina para esses jogadores. Eu queria falar, então, sobre as substituições que você fez hoje. A impressão que passou é que todos que entraram foram bem, não só por fazer gols ou participar de gols, mas entraram ligados na partida. Como é que foram as decisões que você tomou ali para mexer no time logo depois de ter tomado o primeiro gol? Bom, eu tinha uma dúvida grande antes de começar o jogo, que era Kaleri e Eder. Eu achei que para esse jogo com o Luciano flutuando, o Kaleri, o Eder, tecnicamente, ele tem um seguro um pouco. O Kaleri é o homem gol, o homem de chegar na área. Como nós tínhamos laterais mais construtores, hoje nós não jogamos praticamente com pontas. Nós jogamos com Igor e Alisson, que são jogadores de fora para dentro, não de dentro para fora. Eu achei que o Eder se encaixava melhor nesse estilo de jogo. Depois, quando nós tínhamos sofrido o gol, eu achei que a gente precisava de um lateral para chegar ao fundo. Automaticamente, um homem de área, que era o Kaleri, foram duas das substituições. E a terceira, naquele momento, junto, foi o Rigoni no lugar do Igor Gomes. Por quê? Porque o Rigoni tem... é o que eu falo. Aí é o momento que você tem que arriscar muito mais. O Rigoni, tecnicamente, é diferente. E hoje ajudou muito na recomposição, na parte tática. Hoje ele foi bem na parte tática, o Rigoni. E eles treinam. O Rigoni treina na mesma posição que o Igor Gomes. Eu só não defino o time, mas eles treinam na mesma posição, os dois. Então, ele sabe o que ele tem que executar. Ele assiste tudo o que tem que ser feito de execução. E as últimas duas foi quando o Luciano, eu achei que ele cansou. E o Alisson começou a mancar um pouco dentro do campo. Eu também fiquei preocupado, porque ele vem de uma lesão. E aí era a hora de tentar botar um pouco mais de velocidade com o Marquinhos. Joguei o Rigoni para o outro lado e fiz o Marquinhos fazer. Que o Marquinhos também é um jogador interessante. O Marquinhos, um contra um dele, ele tem dificuldade do drible. Mas quando ele acelera na direção do gol, ele tem a facilidade. Ele tem uma boa finalização de esquerda. E aí o Rigoni vai para o outro lado. O Marquinhos entra pelo lado direito para fazer essa função. O Rigoni e o Marquinhos, que é a função original de Igor e Alisson. E o Nicão, que é um jogador muito parecido com o Luciano. Gosta de flutuar, gosta de sair da área, proteger. O lance do... Eu não lembro qual gol agora. Uma bola do Nicão. O Nicão sustenta ela de calcanhar. Do Marquinhos. Gol do Marquinhos. Sustenta o quarto... Terceiro? Terceiro gol, acho que foi. O Marquinhos entra, faz a finalização. Então, assim, são trabalhos que a gente faz no dia a dia. Conhece os jogadores. Eles não sabem realmente quem vai. São 20 caras que treinam antes do jogo. E a decisão está entre esses 20 caras. Isso faz com que eles se dediquem mais, treinem mais, queiram mais o seu espaço. E não abram mão de um treinamento em prol do benefício de ter a oportunidade de começar jogando. Mas as substituições foram muito em cima disso. Claro que é muito fácil falar depois que o jogo dá 4x1. E três caras que você põe fazem gol. É sempre muito mais fácil. O treinador se acha melhor do que ele é. É muito mais fácil você falar dessa maneira. Mas são as substituições que eu acho que naturalmente tinham que ter sido feitas diante do jogo como ele se apresentou. Rogério, boa noite. Boa noite. Das sete equipes que ainda brigam pelo título, o Palmeiras é aquele time que já está montado há um bom tempo. Tem um trabalho com a Bel há dois anos, títulos importantes. Dos chamados grandes, você está montando o seu time agora. O Corinthians está com um técnico novo também. É uma vantagem muito grande essa vantagem que o Palmeiras tem, além do seu elenco, da sua competência. Dois anos de trabalho. Isso credencia o Palmeiras nesse momento das sete equipes que estão aí a ser o favorito à conquista do título? Ou você não vê dessa forma? Cara, eu vejo o Palmeiras como um baita time de futebol. Eu vejo um estilo de jogo que o seu treinador vai aprimorando a cada jogo e vem tendo sucesso. Ninguém é campeão duas vezes da Libertadores seguida por acaso. Não existe sorte para ser campeão duas vezes da Libertadores. São Paulo foi campeão da Libertadores duas vezes seguidas. Não foi por acaso. Então, assim, o Palmeiras tem o mérito pela situação equilibrada, financeira que vive. Pela também investimento em categoria de base. Muitos bons jogadores de categoria de base formados pelo Palmeiras. Eu vejo o Corinthians também uma equipe talvez a mais talentosa. Porque o William, para mim, é um jogador diferente do que nós temos no Brasil. Eu vejo ele como um cara que ainda poderia jogar num grande clube na Europa. Aí você tem Guedes, Mosquito, Juliano. Você tem Renato Augusto, que é diferente. Paulinho, quer dizer, também tem um time bom. E nós vamos competir. Nós não vamos deixar de competir. Nós também temos bons jogadores. Temos que valorizar nossos jogadores. E nós vamos lutar com quem tiver à nossa frente. Favorito, favorito, não entra muito em campo. Mas eu tenho que reconhecer que o Palmeiras tem um time, como você falou, formado há muito tempo, que tem um estilo de jogo e joga muito bem esse jogo. Sofre poucos gols. Quase não cede tantas oportunidades. O Corinthians já cria muito. Tem sempre posse. Foi o time que ganhou mais da gente em posse de bola. em todos os jogos nesse ano. Então, cada um dentro da sua característica. Nós, dentro da competitividade e dentro do coletivo, vamos tentar fazer bons jogos, se eventualmente enfrentarmos uma dessas equipes. Além de tudo, tem o Red Bull, tem o Bragantino, que eu acho também uma belíssima equipe. E os outros postulantes. O Guarani, a Santander, que nós enfrentamos, sofremos para ganhar. O Guarani. E, por último, o Ituano, que enfrenta o Palmeiras, está no grupo do Palmeiras. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do lance do gol do Pablo Maia. Porque a gente percebeu que o Marquinhos soprou alguma coisa no ouvido do Rodrigo Nestor. E o Pablo Maia falou para a gente, ali na Zona Mista, que você tinha falado para ele ficar um pouco mais atento. Era uma jogada ensaiada ou algo que você observou naquele momento? Não, foi ensaiado naquele momento. O Marquinhos, chamei o Marquinhos, enquanto eles discutiam na área, eu falei, encosta no Nestor, avisei para o Pablo vir para fora e disse para o Nestor, se tiver um só na marcação, Pablo livre, dá no Pablo. Falei para o Pablo, domina e solta no grupo. Mas aí é muito mérito deles, porque eu dei a ideia da execução, porque justamente estava muito próximo a mim. Mas é o mérito de quem executa, porque o momento que o juiz apita, se você olhar o Nestor, não gasta meio segundo para dar o passe. É isso que faz com que o Pablo esteja livre. E ele faz um bom domínio, e o que ele faz bem no treinamento, e a gente treina muito com o Pablo e os volantes, chutes da meia distância. E aí ele pega um chute que é total mérito, total qualidade, uma virtude que ele tem de fazer um golaço como aquele que vira o jogo. A ideia foi minha, a execução, mérito dos atletas. Rogério, boa noite. No segundo tempo, a Pontarim encaixou, as substituições funcionaram, mas mais do que isso eu queria falar sobre o fator emocional. Atletas que conseguiram se desligar do fato do Alex Alves estar numa ótima noite, pegando tudo, daquele momento de apreensão dos torcedores na arquibancada, e reverteu um placar a partir de um momento do segundo tempo, que já estava ficando mais dramático, de uma certa forma. Qual a importância de tu ver em jovens garotos como o Nestor, como o Pablo, como o Marquinhos, essa maturidade para lidar com esses momentos de pressão, até pensando agora, talvez, em um eventual clássico já na semifinal, pensando no decorrer do Campeonato Paulista. Bom, independente do clássico, são jogadores jovens, mas que já estão há dois, alguns há dois ou três anos jogando na equipe. Isso ajuda bastante. E é difícil, é diferente quando é um jogo eliminatório, você toma um gol e tem 30 minutos para você virar o jogo. Pode acontecer de começar você querer resolver tudo sozinho, mas eles tiveram calma, bem posicionados, eles têm talento. Eles são jogadores que coletivamente trabalham bem, né? E tiveram maturidade, tiveram calma, porque... E outra coisa importante, né? Deu o gol e em nenhum momento a torcida parou de gritar. Pode ver que a torcida não mudou o tom, começou a cantar mais forte. E isso faz com que o atleta também continue motivado. Mas, mais importante, eles tiveram calma para exercer as jogadas, fazer as tabelas, construir, porque foram jogadas bonitas construídas, né? Tabelas bem construídas, a jogada do segundo gol mesmo do Pablo também, uma jogada improvisada, mas com coragem para executá-la. Depois, a parede do Nicão para o Marquinhos entrar também foi um gol bonito. Então, eu acho que assim, mostra que eles são jovens hoje nos seus 22, 23, alguns nos seus 18, 19 anos, mas eles estão dispostos. Eu gosto de gente que tem fome, gente que quer, quer aprender, quer ganhar, quer ser campeão, quer vencer o próximo jogo. E esses garotos, eles mostram que eles têm fome de vitórias. Eu acho isso aí, é importante ressaltar, porque tomar decisões boas, faltando 30 minutos num jogo eliminatório, é sempre mais pesado para um jogador jovem. Rogério, boa noite. Você falou da energia dos meninos, queria retomar isso, porque fatalmente será o assunto da nossa matéria. Dos quatro gols, três foram marcados por meninos de Cotia, né? Nestor, Pablo Maia e Marquinhos. Queria saber como que o Senna, de 25 anos de clube, ajuda esses garotos. O que você tenta passar no dia a dia, como são os seus papos? O que a história do Senna passa para esses meninos? Porque eu cheguei no profissional aos 19 anos. Eu cheguei no São Paulo aos 17, cheguei no profissional aos 19. E eu sei que aqueles caras que me acolheram bem, me ajudaram muito a desenvolver o meu trabalho. Então é o mínimo que os mais velhos têm que fazer pelos mais novos, é acolhê-los bem. Nem todos vão dar certo, nem todos vão... É verdade, alguns vão passar, alguns vão para equipes menores, alguns vão estourar, como o Lucas estourou, como o Antônio estourou, como tantos outros, como o Militão estourou, e vai embora, e vai para melhor. E quando vai para melhor, a gente fica feliz. Porque é um retorno que eles deixam para o clube, e é um retorno para a vida deles futura. Então eles vão sempre ter o respeito e o apoio do... Porque eu vim da base. Eu morei quatro anos embaixo da Quimancada, não tinha Cotia. Cotia é bonito. Aqui, em 1990, foi outro. Aqui, na hora de comer, tinha pão e manteiga, pão e margarina. Você tinha duas opções, comer ou não. Cotia, Cotia tem tudo hoje. Eu lembro do Juvenal, quando construiu, era uma ideia, mas que se transformou em uma... Talvez o maior investimento, o maior fonte de receita que o São Paulo pode gerar com o passar dos anos. Então, assim, eu... Por exemplo, são energias diferentes. Rafinha e Reinaldo. Reinaldo está lá gritando todo dia, sempre de bom humor. Rafinha é impressionante. E os meninos são a energia pura. A energia pura do campo. Força física. Eles são a energia, a boa energia que circula dentro do CT. Assim como tantos outros. Como o Miranda, que foi meu grande parceiro de zaga. O cara que me ajudou a ser campeão muitas vezes. E hoje, nesse momento, não jogou. Mas está lá, está firme, está forte. Trabalhando quando entra, é o capitão do time. Continua sendo o capitão do time. Como tantos outros que eu quero dar mais minutos. Mas, assim, o que move esse time é a energia. Tem jogadores de muita qualidade. Se eles conseguirem elevar o nível de competitividade, energia, igual desses garotos, logicamente, eles também vão ganhar cada vez mais minutos. E eu acho que está sendo importante essa competição entre todos. Porque aí entra um 9 e faz gol. Aí o treinador fica na dúvida. Entra outro 9 e faz gol também. O treinador fica na dúvida. Entra um ponta, faz gol. O treinador, puta, joga com ponta. Eu jogo com meia, jogo com um cara que me ajuda mais na marcação, jogo com um cara mais aberto. E isso é bom, porque gera dúvida para mim. Automaticamente gera motivação para eles, para a gente escolher um time para enfrentar o próximo jogo. Claro que hoje todo mundo feliz, contente. O treinador daqui, sempre fusivo, dando entrevista quando se ganha. O próximo jogo a gente não sabe. Mas nós vamos construir da mesma maneira. O resultado final é uma questão que o destino está aí para mostrar o caminho. Nós temos que cumprir a nossa parte com o destino. Boa noite, Rogério. Você falou sobre as vaias ao Igor Gomes. E eu queria te perguntar, como é que você lida com o psicológico deles quando acontece casos assim. Com o Igor, por exemplo, não é a primeira vez. E daí com 4x1 eu acredito que é mais fácil você esquecer a vaia e continuar a sua vida. Mas nem sempre a bola entra. E quando ela não entra, como é que fica essa relação com eles e a participação dos líderes para lidar com isso? Cara, a minha é a mesma com eles todo dia. Eu acabei o jogo, eu falei para ele, foco no jogo. Foca o campo. Foca o campo que se você fizer dentro do campo, esse mesmo torcedor vai te aplaudir. E é de direito também. O torcedor às vezes, o cara na emoção, perdendo um jogo, ele... Mas assim, repito, eu entendo que o jogo é emoção. Aqueles 90 minutos é emoção. Mas quando acaba o jogo, há tempo de a gente refletir. E num próximo jogo, tentar com um aplauso incentivar para que, mesmo jogador, às vezes não estando bem numa partida, ele possa ter outra oportunidade. Ele é formado aqui dentro. Eu acho que ele merece. Todos merecem. E uma torcida como a nossa, que gritou cada vez mais depois do gol sofrido, ela não combina a atitude. Então, assim, claro, tem gostos. Um prefere mais aquele, o outro mais aquele. Eu, treinador, primeiro que vocês nunca acertam a escalação, né? E segundo que eu também nunca acerto a escalação, porque eu sempre erro. Porque sempre alguém que está fora deveria estar dentro. Mas eles não contam que alguém, para aquele alguém que está fora para estar dentro, eu tenho que tirar um cara de dentro. E é difícil, porque é o que eu falo, é um time muito homogêneo. Então, é difícil para um treinador fazer uma escolha para determinado jogo. Quando, às vezes, você tem 11 titulares e você sabe aqueles 11, e a diferença é muito grande para os outros, é mais simples. Quando o time é homogêneo, é mais difícil para o treinador. Porque dói o coração também você deixar um cara que você quer colocar no jogo fora. Mas aí entrou o Rigoni hoje. Fez a diferença. Entrou o Calé. Fez a diferença. Entrou o Marquinho em 10, 15 minutos. Fez a parte dele. Quer dizer, não interessa o número de minutos que você esteja em campo. Interessa o quanto você se dedica naqueles minutos que você está em campo. Rogério, boa noite. Queria saber se há alguma expectativa de você poder contar com o Gabriel Saro ou o Gabriel Neves no confronto semifinal. E também saber da importância que pode ser o São Paulo ter um ou até dois dias a mais de preparação, pensando nessa pegada que o time vem vindo e pensando num confronto semifinal, possivelmente num clássico. Veja bem, o Gabriel Neves começou a transição ontem, fez parte do treinamento de finalização que vocês mesmos acho que estiveram lá, ou alguns de vocês estiveram. E começou já a fazer um trabalho, virada de jogo e tudo, né? Ficou, eu acho que 15 dias parado, se eu não me engano, tenho quase certeza. Nós vamos ver a condição física dele a partir de quinta-feira, no treino de quinta, para ter uma análise, né? Como nós não temos cartões e, ao menos, previamente não temos lesões, já não é fácil para o treinador formar o banco de um time, né? É difícil, a concorrência também é grande para isso, né? E o Sara, até agora, não foi a campo. Então, por mais que faltem, sei lá, se for sábado ou domingo, não sei, cinco, quatro ou cinco dias para o jogo, é uma tendência mais difícil. O Neves, mais provável que possa estar à disposição. O Sara, ao que tudo indica, até agora, é uma situação um pouco mais complicada, que pode demorar um pouco mais. Cerramos, então, a entrevista coletiva com o técnico Rogério Seno. Obrigado a todos que nos acompanham no YouTube e aqui presencialmente. Uma boa noite.